Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ai, ai, ô de caja! Hoje meu dia de trabalho foi tenso. Pois é, quente, agora eu tô trabalhando. Eu chamo a Baby Alive que anja de verdade o nenenzinho da mamãe. Mas agora eu trabalho muito. Trabalho o dia todo pra galantir o pão dessa caja. E quando eu sei que não faz, eu encontro minhas filhinhas. É, agora eu tenho o Cato filhinha, cara de gêmeas. Isso, e elas são tão boazinhas. Quando eu chego, elas estão tão quietinhas. Oh, minhas filhinhas! Ué, mas o que aconteceu aqui? Tá todo mundo colando? Essas crianças hoje estão atrasadas. Mas o que será que aconteceu aqui? As minhas filhas sem sempre tão bonzinhas. Será que elas querem um brinquedinho? Ah, vou buscar pra elas. Ai, que vida difícil. Chega do trabalho, já tem confusão. Ah, essas crianças não dão um minuto de chuchego. É, eu acho que agora nós vamos ficar quietinhas, né? Tem a macha, tem o chuchinho carinhoso, tem aquele chilizinho ali, e tem um bichinho que parece um licorne. Vocês vão gostar, vão ficar tudo quietinhas. Não sola, minha filhinha. Olha aí a macha pra você, ó. Olha, toma a macha. Volta, agora você vai ficar quietinha. Olha pra você com a mochilinha. Vai você o chuchinho carinhoso. E você fica com o licorne. Ai, agora vai ficar uma paz. A trabalhadora pode até tirar uma soneca. Não é possível? Estão chorando ainda? O que essas criaturas querem? Ai, o mamãe não tem um minuto de chuchego. Calma, meninas. Não chorem. Não chorem nas minhas casas de gêmeas. Eu vou ler uma historinha pra vocês. É, bem, eu ainda não cheguei a ler, né? Mas eu vou usar minha imaginação pra ler essa história muito bonita. Era uma vez uma menina muito linda, do cabelo vermelho, tinha um laxinho malelo e uma roupinha roja. Aí, de repente, ela encontrou a amiga. A amiga tava de chapatinho bonito, tinha um óculos azul e vermelho muito lindo. Ah, mas a amiga tinha um problema. A amiga não tinha nem papá pra dar pra outra. E, de repente, chegou uma amiga muito bochinha. Ela tava cheia de mulango e coração. Aí, ela podia dividir todo o papá dela com as amigas. E assim, a primeira amiga ficou muito feliz e falou assim... Ah, eu vou até tirar uma foto que eu tô com uma felicidade. Que eu tô papando. Eu sou quiosha, adoro papá. Papá é muito bom. Papá é uma delícia. Ai, essas quiosha não pararam de chorar. Eu não sei mais o que eu faço pra essas quiosha escalar a boca. Quê? Você aí, do outro lado, acha que elas estão com fome? Meu Deus do céu! Eu nem pensei nisso. Ah, mas só tem um problema. Se eu der papá pra elas, eu vou ficar cheio. Meu mamá! Ah, mas o mamãejinho abuazinha dá o papajinho para as crianças, né? Ai, é boa ideia. Eu vou lá pegar o mamá pra ela escalar a boca. Será que agora elas vão ficar quietinhas? Ai, tomala que eu quero descansar porque eu tô canchada do trabalho. Vamos lá que a tula agarra bem para a sua dedela. Olha lá, essa aqui já parou de solar. Vou dar pra ela. Meu Deus, é mágica! Mais uma sem solar. Vamos ver se é mágica fuxando o peixe também. Meu Deus, mágica! Ela calou a macaca. Já falta uma. Meu Deus, criança mágica! Olha aí, todo mundo quietinho e calmo e tranquilo. Naquele dia eu vou dormir. Ai, como é bom sermão. Deixa eu dar um papajinho e ponto. Ah, vou dormir. Ai, eu já mimi bastante, eu acho. Mas o que é isso que eu tô ouvindo, hein? O que é? É sono de neném? Mas como? De ontem, antes de mimir, eu já dei o papá pra eles. O que? Que ancha come todo dia? Ah, não acredito. Vai lá ver o que é. Eu não acredito. Vai começar tudo de novo. Ai, eu acho que eu vou desistir de ser mãe. Eu agora só quero ser neném de verdade. Um nenémzinho da... Gente, suas crianças, seus filhinhos, mamão tanto assim. Come tanto papá, come. Eles comem muito papá. Não esquece de deixar seu like aqui antes de compartilhar este vídeo com todos os seus amiguinhos Pra eles saberem que eu me quero chufu sendo mãe Ai meu Deus, tá todo mundo chorando, tá joelhinho